Trabajamos duro, muito duro esta semana para aprender todo o lixo. Uma coisa que a decisão é ter um desafio justo para todos. Vamos começar a trabalhar antes para aprender justo para todos. Trabajamos um desafio muito bom estar aqui com você este fim de semana. Uma energia fantástica, dê-la fantástica, a final dos EUA já foi, a final da Espanha, a final da Japão já foi, a última final é aqui em Brasil. Obrigada. 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 And Ferrovi. Estou mesmo en verdade, muito, muito acutorada com tudo o que aconteceu na segunda seta. O especial do dia de hoje, animou muito, consigo, são meus sentimentos aqui, que o primeiro desafio马 é o primeiro desafio aqui em São harbor! Vem cá! Aí ganhei lá em Curitiba e vim parar aqui em Piracicaba e acabou que eu ganhei aqui em Piracicaba também. Agora vamos para Las Vegas! Vem cá!